A gente já vai continuando aqui com o nosso TVC agora pra falar de uma situação bastante delicada e que vem se tornando cada vez mais comum, minha gente. Por mais que a gente fale isso periodicamente, porque todo momento tem gente sendo vítima de golpistas. Coloca a Day Oliveira mais uma vez aqui ao vivo comigo, porque por mais que esteja se tornando algo comum, que a gente fala o tempo todo, faz o alerta. E eu sempre destaco também a lábia desse bando de golpista, desse bando de safado, de bandido, que por telefone consegue engrupir, consegue enrolar, consegue envolver a vítima. E mais uma pessoa aqui em Três Lagoas acabou caindo na conversa desse bando de sem-vergonha. E um homem acabou perdendo mais de 5 mil reais nesse golpe do telefone, do WhatsApp, do Pix, enfim, pra esse bando de safado. Exato, Rúdi. Infelizmente, mais uma vítima e até mesmo os especialistas, os delegados, falam que a maior parte dessas vítimas que caem nesses golpes de empréstimo, transferência, são idosos. Então tem que ter muita atenção. Desta vez foi um idoso de 70 anos aqui de Três Lagoas. No boletim de ocorrência não foi informado qual o bairro que ele reside, mas ele recebeu uma mensagem no aplicativo WhatsApp pelo falso filho, vamos dizer assim, né? Não era o filho verdadeiro. E o pior de tudo é que no contato do WhatsApp a gente sabe que tem a foto da gente pra falar com a outra pessoa. E a foto que estava no WhatsApp era do filho dele mesmo. Então, automaticamente, ele achou que era o filho que estava precisando de dinheiro. O filho, então, que não era o filho verdadeiro, pediu pra que o pai, esse senhor de 70 anos, emprestasse R$ 5.780. Ele fez a transferência na mesma hora e só percebeu após ter feito a transferência, porque viu que o nome da conta estava em nome de uma mulher. Só depois que ele fez essa transferência, ele resolveu ligar, não pelo WhatsApp, ligar pelo contato, pelo salário comum mesmo, para o filho, que atendeu, dessa vez, o filho verdadeiro, dizendo, pai, o senhor caiu num golpe, eu não liguei para o senhor, eu não chamei o senhor pelo WhatsApp, neste momento não estou precisando de dinheiro. A gente sabe que os idosos são vítimas também, né? porque a maioria é aposentado, então, às vezes, tem um dinheirinho guardado na conta e tem que ter muita atenção neste sentido, porque não é uma, não são duas. Toda semana a gente dá notícia neste sentido e sempre são idosos que caem neste tipo de golpe lamentável, ou de lamentável mesmo. Volto com você.